Pai Todo-Poderoso, pedimos que a Tua presença nos acompanhe em cada momento dessa semana. Que Teu Espírito Santo nos guie em nossas decisões, concedendo-nos sabedoria e paz. Que possamos sentir o Teu amor e proteção, fortalecendo-nos a cada passo. Entregamos a Ti todas as nossas preocupações e desafios. Deus, concede-nos a força para superar as dificuldades e a fé para confiar em Teu plano perfeito. Que possamos ver a Tua mão agindo em todas as situações. Abençoa o nosso trabalho, nossos estudos, nossas famílias e nossos relacionamentos. Que em tudo o que fizermos possamos refletir a Tua luz e amor. Concede-nos saúde, paz e prosperidade. E que possamos ser instrumentos de Tua paz. Ajuda-nos a começar e terminar cada dia dessa semana com gratidão e louvor. Que possamos encontrar tempo para buscar a Tua presença em oração e meditação da Tua palavra, fortalecendo nossa comunhão contigo. Pedimos tudo isso confiando no nome poderoso de Jesus, na intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. E cremos de todo o coração que Deus vai nos surpreender de maneira maravilhosa e inesperada. Amém.